Música Só queria uma chance e nada mais Pra mostrar que nós podíamos ser felizes Mas você preferiu me machucar Disse não ao meu sim Isso foi o fim E hoje eu me arrependo de tudo que eu fiz Todos os momentos que não te fiz feliz Aquelas noites que te deixei sozinha Não dei valor ao meu tesouro, mulher que era só minha Noites em claros, eu passei longe de você O meu instinto selvagem em busca de prazer Acompanhado de amigos, bebida luz da lua Festa atrás de festas, muitas mulheres nuas E hoje eu olho pra trás, vejo tudo o que perdi Todos os erros e loucuras que eu cometi Bati no peito, saudade de você E todas as palavras são para você saber que Eu só queria uma chance e nada mais Pra mostrar que nós podíamos ser felizes Mas você preferiu me machucar Disse não ao meu sim Isso foi o fim Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau